Foi eu e ela agora, ninguém quebra mais Foi o meu, foi o meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, vá mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela Que se perdeu, a madrugada Funda, sobe e traz Melancolia, sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores O meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas De amor, samba que mexe Corpo da gente, o vento vadio Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas De amor, samba que mexe O corpo da gente, o vento vadio Embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu A estrela guia, se perdeu A madrugada fria Sobe e traz melancolia Sonho meu, samba que mexe Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas De amor, samba que mexe O corpo da gente, o vento vadio Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas De amor, samba que mexe O corpo da gente, o vento vadio Embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Alô, Xerém, pilha na porta Vá buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe, 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 sonho meu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto